Os meninos evoluiu, tá de ro-ro-ro de quebra No Jardim Brasil, Mercedona na favela Encostar lá pra ver nois, onde as eras vão tá lá Hoje eu vou pegar pra embaçar, só ando com o maloqueiro E os meninos é de verdade, tchau, tchau pra falsidade Só ando com o maloqueiro, e os meninos é de verdade Tchau, tchau pra falsidade, tchau, tchau pra falsidade Os meninos evoluiu, tá de ro-ro-ro de quebra No Jardim Brasil, Mercedona na favela Encostar lá pra ver nois, onde as eras vão tá lá Hoje eu vou pegar pra embaçar, só ando com o maloqueiro E os meninos é de verdade, tchau, tchau pra falsidade Só ando com o maloqueiro, e os meninos é de verdade Tchau, tchau pra falsidade, tchau, tchau pra falsidade Os meninos evoluiu, tá de ro-ro-ro de quebra No Jardim Brasil, Mercedona na favela Encostar lá pra ver nois, onde as eras vão tá lá Hoje eu vou pegar pra embaçar, só ando com o maloqueiro E os meninos é de verdade, tchau, tchau pra falsidade Só ando com o maloqueiro, e os meninos é de verdade Tchau, tchau pra falsidade, tchau, tchau pra falsidade